E aqui em Cuiabá, dois homens e uma mulher foram flagrados com 22 papelotes de maconha e dinheiro, o que caracteriza a venda de droga. O caso aconteceu na região do Jardim Brasil e o trio já tem passagens criminais. Fernando Moreno, vamos lá. A mulher chama-se Joelma, esse outro aí, Guilherme. E o flamenguista que vocês vão ver aí chama-se Francisco. Os três são donos dessa droga que você está vendo aí. Isso aí aconteceu lá no Jardim Brasil, onde os homens da Força Tática pegaram todos eles, né? São 22 porções de maconha, tem essa porção média e mais R$ 34,00 em dinheiro. O pessoal só pensa nas trouxinhas. Vendendo de R$ 10,00, R$ 10,00, R$ 10,00. Todos com várias passagens. O que tem menos passagem é o flamenguista. E de novo, está no pote. Esse outro aí, que é o Guilherme, ele tem passagens quando era menor, várias. E agora, o Guilherme vai de novo para o pote juntamente com a Joelma. As imagens do João Páscoa, com apoio do Moisés da Costa, Fernando Moreno, para o Cadê Neles. E agora, o Guilherme vai de novo para o Pote juntamente com 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 o Pote juntamente Tchau.